Só que a gente pode usar os canais, canais separados, onde nós temos aí várias disposições de orifícios para acomodação das plântulas e assim desenvolver as plantas e canais também para acomodar plantas pequenas e plantas grandes. Os canais podem ser expostos em sistema horizontal, em sistema piramidal, tendo um maior aproveitamento do espaço, em um sistema vertical, adensando mais ainda o cultivo e o sistema horizontal com andares, utilizando aí muito bem um pequeno espaço disponível e até, de uma forma mais ornamental, um sistema em espiral. Os canais de polipropileno, eles são muito utilizados. Eles podem ter a disposição normal ou a disposição invertida. Isso depende do fabricante, onde você adquire esses canais de polipropileno. E aí nós temos que pensar como será o manejo da solução nutritiva em sistemas com recirculação de solução. Então, na primeira fase, escolha a análise da água de igualzinho. Na segunda fase, escolha da fórmula, terceira dos fertilizantes e a quarta do manejo. Então, vamos para o manejo, que essa é a diferença. Nós temos que fazer todos os dias um monitoramento do pH e da condutividade elétrica da solução nutritiva. O ideal era realizar uma análise química dessa solução, para saber o que foi e o que não foi absorvido. Mas aí fica muito caro e leva tempo para essa análise ficar pronta. Então, usualmente, a gente faz uma tabela, faz com o auxílio de uma tabela de reposição desses nutrientes absorvidos em função da condutividade elétrica. Então, a importância de medir a condutividade elétrica é para você saber o quanto que está sendo absorvido de nutriente. Se minha solução está, foi recém feita, a condutividade elétrica é elevada. Então, a medida que a condutividade elétrica vai reduzindo, significa que vai reduzindo a quantidade de sais presente naquela água. Então, reduziu a condutividade, eu tenho que repor. Então, é feito tabelas de reposição. Então, aqui nós temos um quadro de solução de cultivo, quantidade de sais para o preparo de mil litros de solução nutritiva proposto pelo Instituto Agronômico de Campinas, desenvolvido pelo professor Urlani. Então, aí é uma fórmula para o cultivo da alface. Então, o professor Urlani, ele desenvolveu aí, separar esses nutrientes em três conjuntos. A solução A, a solução B e a solução C. A solução A tem o nitrato de potássio, o fosfato monoamônico purificado e o sulfato de magnésio. A solução B é o nitrato de cálcio e a solução C são os demais nutrientes. E aí, ele indica, ele recomenda que a cada redução de 10% da condutividade inicial, deve-se aplicar um litro por metro cúbico da solução A, um litro por metro cúbico da solução B e 50 ml por metro cúbico da solução C, dentro do reservatório. E deve-se ser feita essa reajuste dessa solução diariamente ou a cada três dias. A vantagem da hidroponia, então vamos relembrar, é o cultivo sem agrotóxico produz um produto de qualidade em menor tempo e maior produtividade por área. E tem maior eficiência do uso, tanto da água como dos nutrientes. No mais, é um informativo essa aula de questões bem práticas do cultivo hidropônico de hortaliças. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo que eu estarei à disposição. Até mais!